Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cris Leine, eu sou pedagoga e fui convidada pelo Unimed Campo Grande para contar um pouquinho sobre os meus novos hábitos e o que eu aprendi durante essa pandemia. Para mim, como professora de educação infantil, tem sido uma experiência extremamente desafiadora. Na educação infantil, uma das ferramentas mais importantes na aprendizagem da criança é a afetividade. E como manter um vínculo afetivo com essas crianças através da aula remota? Eu tive que aprender a gravar vídeos com meu celular, editar vídeos, criar aulas interativas para manter contato com essas crianças. Eu criei um grupo no WhatsApp para manter o contato com as famílias, criei um canal no YouTube para enviar vídeos para as minhas crianças. Precisei aprender diversas técnicas de contação de histórias. Enfim, tem sido um período, sim, transformador, mas eu pude ver que existem diversas formas de aprender sem perder um contato com as minhas crianças que eu sinto tanta falta. E você, quais foram os seus novos hábitos adquiridos? Conta pra gente!